E aí, tamo de volta com mais Vagrant Story. Vamos lá, galera. Vamos continuar nossa história em Vagrant Story. Continuar explorando essa cidade aqui, Leamonde, e descobrir a verdade sobre os mortos-vivos dessa região aqui. Será que eu vou ter luta contra inimigos mortais aqui, humanos, ou vai ter morto-vivo espalhado pela cidade? Opa! Feitiço! Ah, ele se bufou. Heracles. Ah, Heracles é Hércules, em grego. Ele bufou força pra ele. Tá, eu vim de onde aqui? Ah, eu vim daqui de baixo, ó. Aqui de baixo. Eu vim daqui de baixo. Vamos vir pra cá, pra trás. Eu tô viajando, né? Como é que eu venho pra cá? Ó, dá pra pular desse lado aqui. Deixa eu explorar isso aqui, na moral. Aqui não vai abrir agora, né? Só quando eu tiver a chave. Road. Tem que ter uma rod, um bastão. Uma vara. Eita! Vem, maluco. Caraca, olha o dano da rapira. Vai tomar no braço. Droga. Vamos lá. Filho da mãe. Vamos usar aqui uma mágica pra diminuir o dano dele. Degenerate. A rapieira é uma ótima arma. Adoro a rapieira. Vamos lá. Breakyard. Ranging air. Olha o dano, cara. Olha o dano, galera. 81 de dano. 86. Chain sleeves. Chain mail. Tem que organizar o inventário pra poder pegar essas coisas, né? Ring mail. Descarta isso. Descarta cuiras e descarta a bear mask. A bear mask. A máscara de urso também, né? Vamos lá. Vamos mudar as armaduras aqui. Já que a gente tá... Do lado de fora da parada lá. Não tem mais o que se preocupar. Ah, deixa eu ver. Acho que essa é a melhor luva que tem aqui, né? Pronto. Deixa eu ver. Eu tenho duas chain sleeves, né? Eu tô com a roupa de feiticeiro. Vou colocar... A chain mail. Pronto. A cota de malha. Perfeito, cara. Eu preciso achar um lugar pra eu poder me livrar de alguns itens, né? Guardar. Ó, ó, o cara. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Degenerate no cara. Reduz a força dele. Ah, ele tava bufado. Ah lá, se bufou de novo. Otário. Vamos lá. Caraca, esse cara é muito resistente. Eu não dou dano nele. Deixa eu vir aqui. Enchanter. Não. Warlock. Flame Sphere. Vamos ver se a gente consegue dar um dano bom. 29 de dano. Olha. Vamos lá. Caramba, deu bastante dano, hein? Aí se curou. Filho da mãe. Mas se curou uma vez só. Curou pouquíssimo. Nossa, ele se curou de novo. É um paladino essa merda? Não, peraí. Eu vou precisar de uma arma melhor pra matar esse cara, né? Vamos lá. Eu acho que... Deixa eu ver qual que é bom contra a humana aqui. Eu acho que a Sphere é boa contra a humana, a lança. Caramba, 2, 4. Muito fraca. Muito fraca, cara. Muito fraca essa arma. Como é que mata esse cara? Acho que eu não vou ter nenhuma arma boa pra matar ele. Tem que ser uma arma Blunt, provavelmente. Deixa eu ver a Stinger. A Stinger tem uma pedra de fogo nela, né? Nossa, 5. O cara deu dano de volta. Aí é foda. Vamos fazer o seguinte. Sai daqui. Sai, 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 sai. Sai. Vamos explorar o outro lado. Esse cara é muito ignorante, cara. Vamos dar uma olhada no outro lado primeiro. Vamos ver se não tem um lugar pra gente... Opa. Opa. Podemos passar por aqui. O que você achou? Hum... Escritos de... Escritos antigos de Kildan. Hum... Já tá bem batido, mas... Quase não dá pra ler. Alguma coisa útil? Eu acho que não. Ainda. Ainda? As marcações são particularmente profundas em lugares. Elas são bem bonitinhas. O que elas significam? Tem mais aqui e aqui também. Kildans antigos? Da época do Müllerkamp? Ah, verdadeiramente. Esses eram escritos antes do nascimento de... Do Santo Iopus. Um tempo onde feiticeiros eram... Espada... Eram... Mercenários comuns. Tão comuns quanto mercenários. O que é isso? O Cardinal. Ele vai parar o legado de Müllerkamp. Dos Grimórios. Da queda. Ele vai impedir de cair nas mãos erradas, não vai? É claro, meu amor. Ceder esse poder a um fanático como Sidney seria loucura. Eu temo que ele já tenha o Grimório com ele. O que você acha? Eu não sei. E se tivesse, ele não estaria aqui. Conversando. Se ele tivesse. O Grande Grimório. E o último códex da feitiçaria. É só um livro. Um livro de... Peiticeiros. E ainda assim... Ele consegue mexer com a própria vida. Eita. Ah, e se você tivesse esse livro? Sidney. Você não saberia o que fazer com tal poder. Então me diga. Para que propósito você saiu? Você esteve junto do Duque nesses últimos anos. Você busca controlar os homens, não é? Não. Controlar Deus. Maluco. Oh, por favor. Distorcer a mente de homens e guiá-los como massas sempre foi o domínio da sua igreja. Você atrai a ovelha com milagres vazios e um Deus morto. Ou talvez você também seja a ovelha, Samanta. Uma pobre pequena ovelha. Clamando pelo seu destino. Como se fosse... Não entendi. Como se estivesse pedindo uma tigela de leite. E ainda assim... Marque o seu salvador bem. Porque ele é o único... Dos demônios que você teme, Samanta. Cala a boca. Ah, a doce fé ainda é aquela que chamamos de amor. Cuidado, Samanta. Não deixe ele entrar na sua mente. Ah, verdade. O card... A própria mão do cardinal. Sua vontade é forte, Guildestern. Você não é o único pastor aqui, Sidney. Que? Cuidado, Sidney. A ruína cairá sobre você. Ah lá, o Sidney peidou, cara. Não adianta. Precisamos ir rápido. A criatura. Corra, Sidney. Corra. Você será nosso no fim. Caralho. O grande Grimório. O maluco. Que loucura, cara. O Sidney. O Sidney peidou na farofa, cara. O Sidney não conseguiu enfrentar o cara, não. O cara... O cara tentou surpreender o Sidney ali. O Sidney vazou de medo. Ó, o cara tá. Toma de volta aí. Vou matar esse cara. Muito rápido, né? Vamos lá. Caramba, tô errando toda hora. Morreu. Que isso, cara? Maluco! O dano dele, cara. Vamos se curar aqui. Deixa eu ver aqui um negócio. Ah, mágica. Vamos se buffar com Prostasia pra ficar mais forte. Já que ele vai buffar a força, eu buco Prostasia, né? Olha lá. Vamos tentar dar Degenerate nele aqui. Eu esqueci que o Degenerate funciona. Ah, ele tá com a força buffada, né? Vamos fazer ele gastar um ponto. Beleza. Ele ia me dar 40. Morreu. Maluco! Esse buff pro... Machado de batalha. Battle Axe. Será que esse machado é bom? Vamos usar esse machado. Que orgulhoso. É de uma mão só. E ele parece que dá uma mistura de Blunt com... Um edge, né? Deixa eu ver aqui. Olha, parece bom, ó. Um, um... Ele é ruim contra morto vivo. Dá dano edge. E cinco de Blunt. Deixa eu vir em setup. E se dá pra colocar uma joia nele. Não dá. Droga. Mas tudo bem. Vamos usar esse machado pra ver como é que é. A história desse jogo me... Ai, caralho. Quase que eu caí na água aqui, velho. Se é que tem água ali, né? Provavelmente. Ó, que estranho. Tem uma... Olha o mapa aqui, galera. Eu saí daqui. Tem uma aparência de porta aqui onde eu tô. Como se fosse uma porta secreta. Não sei se vocês conseguissem ver aqui. Eu acho que é em cima, né? Provavelmente na parte de cima tem uma passagem. Vamos vir pra cá. Olha o cara aqui. Nossa, o machado não dá dano nenhum, não. Pera aí. Vamos buffar a prostase, então. Vamos buffar a prostase pra aumentar o dano da gente. Ah, eu tenho pouca perícia com o machado. Ah, miss? Tem um miss? Tá de sacanagem, né? Caramba, jogo. Ah, eu tenho um mistral edge, ó. Dá pra stunar o cara, ó. Vamos ver. O que é isso? Nossa. Olha lá, ele se curou. Filho de uma égua. Eu não sei o que usar nele, não. Esse bicho é muito ignorante, cara. Deixa eu ver aqui. Acho que é só magia, né? Spirit Sanji e outros tipos de magia nele. Vamos trocar pra cimitar, pra mankiller. Aparentemente, esse cara é muito ignorante pra ser morto por uma arma normal. Ó, cinco. Caramba, doido. Cara, fica se curando, cara. Vamos vir aqui. Deixa eu ver se dá pra usar algum item aqui especial. Alguma espécie de grimório. Elixir dos reis. Ah. Hum. Não tem. Tem nada que eu possa usar nesse cara, não. Vamos recuperar a mágica e soltar a magia nele. O que é isso, cara? Ah, que nude, velho. Então, vamos lá. Você tá de palhaçada, né? Você quer brincar comigo, né? Você quer brincar comigo, né, amigo? Alguém aqui. Pronto, vai tomar silence agora pra deixar de ser babado. Pronto, vamos lá. Não funciona, né? Pronto, toma silence aí. Otário. Agora que ele tá silenciado, ele não pode fazer nada. Caramba, que sorte, cara. Eu lembrei que eu tinha um silence pra usar. Vamos se curar pra não tomar um crítico bizarro aqui. Vamos lá. Vamos ver os feitiços que dá pra usar aqui. Espírito Sanji. Olha o dano que dá o Espírito Sanji. Dá um dano ferrado. 105. Morreu. Cara? Ring Leggings. Eu acho que eu preciso disso aqui. Vamos jogar fora essa Long Boot. Eu tenho uma Ring Leggings equipado, né? Vamos pegar, vamos combinar uma na outra depois e fazer um item bom. Chain Poids. Esse Elmo presta? Eu vou usar ele. Porque ele dá um pouco a mais, né? Tá diminuindo o Risk? Eu quase morri ele pra um ataque dele no final ali. Porque o Risk tava, tipo, muito alto. 50, 45. É justamente o que não pode crescer. Rompim aqui. Vamos se curar antes de ir pro outro lado. Pronto. Que isso? Explosion. Vamos ver. 50. Olha. Vamos ver o dano que vai dar a Explosion. Caramba, morreu. Muito forte. Muito forte. E um Crossbow novo. Esse Spaniel Helm eu já tenho. Não vou pegar, não. Esse cara tá dando um dano pesado na gente, né? Vou bater nele. Vamos lá. Morreu. E que dropou um Buckler? Eu já tenho um Buckler. Descarta. O Buckler, ele é... Ok. Hum, eu tô começando a me lembrar disso aqui. Eu já vi nesse lugar aqui. Eu já vim aqui. Começando a me lembrar. Miss? Meu feitiço deu Miss? Ok. Ok. Ah, esse cara é muito forte. Tô vazado aqui. Por que que meu feitiço de cura deu Miss? 80%? Ah lá. Putz, esse cara bufou a Heracles. Eu vou pra outra direção. Vou sair daqui. Na real. Cara, vou te matar. Cara, não dá dano. Olha isso. Tchau. Vou sair daqui. Eu acho que o único jeito de dar dano nele é com cajado e uma build de magia, né? Talvez eu até teste isso agora. Olha o link aqui. Vamos equipar o cajado, que é uma Blunt Weapon. Acredito, né? É Blunt. Acho que ele dá bastante dano em inimigo... Como é que é inimigo desses aí? Wizard Rogues. Vamos botar a roupa de mago. Vamos ver o quanto que a gente tá curando. Deve estar curando bastante. 104. Tá curando bastante. Deu Miss. Cara, o que que tá acontecendo, galera? Tem algo fazendo eu dar Miss quando eu me curo. Isso é muito estranho, não é? Deixa eu me curar com as paradas aqui normal, então. Aqui eu acho que... É o começo, né? É, aqui é o começo. Aqui é aquela descida... Pra... Pra parte de baixo lá. Eu vou vir aqui porque tem um... Um negócio pra guardar as armas aqui dentro. Aqui dá pra combinar itens, né? Vamos vir aqui. Vamos vir em setup. Vamos vir em repair, né? Repara tudo. Vamos vir em combine. Armor. Knuckles. Mais... Ring Sleeves. Da... Chain Sleeves. Ah... Vamos vir aqui em armor de novo. Combina... Deixa eu ver... Chain Coif. Com outra Chain Coif. Dá uma Chain Coif mais forte, não é? Vamos vir aqui. Não dá pra deixar o que tá aqui desperdiçado, né? Ahm... Ring Mail. Com... Deixa eu ver... Com Ring Leggings. Tá? Chain... Não. Chain Sleeves. Não. Não é isso que eu quero, não. Vamos vir aqui. Ahm... Chain Sleeves. Spang Helm. Depois eu vejo isso. Chain Mail. É Bronze, não é? Chain Mail. Chain Mail com... Ring Mail. Da Breast Plate. Perfeito. Olha isso. 96. Breast Plate era bom ou era ruim? Agora eu tô em dúvida. Eu vou usar Breast Plate mesmo, né? Eu vou ver um negócio. Cara, a Chain Coif é mil vezes melhor. É... Vamos botar a Ring Leggings aqui. Deixa eu ver... Mil vezes melhor assim. Deixa eu ver as armas aqui. Ah, o Crossbow novo, né? A gente pode usar esse Crossbow novo também. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Tem um relacionamento al R 말을. V просто tem um relacionamento. Vacallão. Dove para participar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver o setup aqui. Assemble weapon. Ah, não tem blades. Não tem lâmina. Attached gem. Não deve ter gema boa pra colocar aqui. O cajado já tem as gemas boas. Vamos lá, vamos sair daqui. Já fiz o melhor que eu pude aqui já aguardando o que tinha que guardar. Opa. Maldito cavaleiro. Cara, o crossbow não dá dano, galera. Parece que nenhuma mágica minha dá dano aqui. Vamos reduzir a força dele. Ele fica se rebufando. Não adianta. Agora que eu silenciei ele, eu posso reduzir a força dele. E se eu der... Analyze. Tem que estar virado pra frente. Caramba, isso é muito... Isso é muito mal feito, cara. Vamos lá, agora pode. Analyze. Vamos ver. 62%. Pera, o Analyze tirou o Silence do cara? Que estranho, cara. Eu não tenho o direito de analisar o cara... Sem tirar um debuff dele. Caraca, ele não perde vida, velho. Vamos vir aqui. Vamos ter que trocar de arma, porque o cara não perde vida. Ah, o cajado. Será que ele dá dano? Eu não testei o cajado nos inimigos... De armadura, né? Vamos testar agora. Zero também. É de sacanagem, né? O jogo. Vamos lá. Coloca a Man Killer. Pufa. E aí dá pra matar ele. Vamos vir aqui. Prostasia. Tomara que eu não erre. Ah lá. Ah lá. Ah, ainda tá dando zero. Ainda tá dando zero de dano, cara. É impressionante isso, cara. Na moral. Eu não tenho uma arma que ter dano nesse cara. Acho que só a Stinger. A Stinger dá dano nele. É a única. Foda. Foda. Não tenho nem cura mais aqui. Não tenho nem cura aqui, cara. Não tenho que usar mágica aqui. Não tem que usar mágica aqui. Caramba. Eu acho que ele morre aos poucos, né? Vamos reduzir o risk aqui. Eu espero que ele não enche a vida toda. Ele me deu 50 de dano, cara. Sério? Vou ter que curar tudo de novo, cara. Tudo que ele me deu de dano... Vamos lá, Prostasia. Agora eu dou dano. Vamos tacar magia nele, né? Spirit Surge... 91%, cara. Quer dizer, 91 de dano. Caramba, que demora. Dá pra subir aqui? Não. Eu espero não ter que ficar enfrentando esses caras toda hora que eu voltar pra algum lugar, né? Complicado. Bom... Não tem mais o que fazer aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Caraca! O cara bateu no outro. Ahn... Spike Club. Isso eu quero. Esse porretão eu quero. Ahn... Maluco! Quase que o cara me matou. Vamos segurar aqui. Agora que eu catei esse porretão... Eu acho que ele serve pra matar o cara que se buffa, né? Não tem mais o que fazer aqui, né? Aí! Não vou pegar o Crossbow, porque eu já tenho. Caramba, hein? É cada inimigo foda, cara. Cada inimigo nojento que tem aqui, cara. Ah, voltou. Vamos pra cá. Não, voltou os dois ali. Eu preciso me curar. Vou se topar meu HP aqui. Vamos se topar primeiro antes de ir pra lá. E eu vou usar o porretão que eu acabei de dropar. É justamente o que eu queria. Um porretão. Eu acho que esse negócio é club, não é? Deixa eu ver. É blanch. É pra dar dano em armadura. Tenho quase certeza. Vamos usar um itemzinho aqui, rapidão. Acho que um verabook. Não. Aqui eu não tenho, não. Caraca, não tem nada. Tem um elixir aqui que a gente pode usar que aumenta a nossa força. Vamos usar. É a única coisa que a gente pode fazer aqui. Rufa com prostásia. Ah, deu miss, cara. Ah, galera, deu miss, cara. Vamos deixar encher aqui. Sério? Deu miss, cara? É sacanagem, né? Ó, 100%. Aê. Mas peraí. Caramba, era 100% do meu boneco na mão, não com a arma equipada. Aí, agora foi. Agora eu acho que foi. Olha só. Heracles, filho da mãe. Vamos usar mágica pra acabar com ele aqui. Ó, 53. Vamos ver. Flame Spear. Zero. Vamos ver Explosion, né? Explosions. Nossa, não dá dano nenhum. Tem que ser Spirit Surge mesmo. É a única skill que dá dano aqui. Parece que a clava tá pegando nele. Caramba, não morre. Caramba, não morre. Não morre. Agora morreu. Mano, ele não morre, galera. Vamos ver se ele morre. Vamos ver se ele morre. Meu, o cara não quer morrer, galera. Ele se recusa. Vai tomar Spirit Surge. Olha isso. Eu vou ter que usar item pra tirar o meu Risk. Pra eu poder dar um dano forte nele. Vamos limpar 50 de Risk aqui. Agora sim. Agora ele morre. Cara, que merda, né? Que merda. Que merda. Vamos ter que vazar pra outra direita. Uma direção aqui. Explorar outra direção, eu diria. Porque nenhuma das direções que eu estive era a direção tecnicamente correta, né? Essa daqui, por exemplo, foi de onde eu vim. É, um outro cenário. Vamos ter que ficar verificando. Eu não tenho a chave aqui. Onde é que tá a chave dessa merda aqui? Eu tenho que enfrentar algum chefão? Vamos vim aqui. Magic. Warlock. Spirit Surge. Caramba, ele é muito fraco, velho. Magia muito roubada. Caramba, o cara bateu no outro. O que que um cara bateu no outro? Eu não entendi. De vez em quando acontecem essas paradas, né? O cara deu uma porrada no amigo dele, cara. Muito esquisito uma coisa dessa. Então, vem aqui. Magic. Vamos usar prostasia na gente. A gente vai usar prostasia na gente. Vai tomar Meu amigo Não tá saindo o segundo ali Eu tô tendo dificuldade de soltar o Ó Agora tá saindo Peraí, vamos vir aqui Tocar um Spirit Surge bolado nele 70% desse cara é mais forte Esse cara é bem mais forte Nossa, tá difícil, hein Não, tá difícil, cara Não tá fácil pra ninguém isso aqui, mano Vamos vir aqui Reduz o Risk Peraí Ahn Reduzir 25 é melhor Meu amigo Eu tenho muita dificuldade de acertar o terceiro ataque Ó Um Dois Três Quatro Por algum motivo Meu cérebro, ele tem, sei lá Um bloqueio Morreu Cara, isso era um chefão, galera Caramba Que bicho Quase que eu caí Vamos lá Vamos bufar uma cura aqui O bom é que a cura tá curando bem Ela tá acompanhando o nível do boneco O resto do... Ah, vai se foder Eu miss, cara Tá sacanagem, velho 80% Ah, desisto, velho Na moral A cura Eu desisto dessa cura 80% da no Miss, cara Faz algum sentido isso, cara? Vou usar magia, cara Na moral 80% da no Miss, cara Não faz sentido nenhum, cara Loucura Vamos ver Essa aqui não abre E tem inimigo do outro lado Complicado, né? Eu vou ter que procurar o caminho disso aqui Não é um caminho tão simples, né? Dá pra usar feitiço de abrir aqui? Não, Eureka não Eureka é pra ver se tem armadilha, né? Não tem nada pra abrir aqui Com um unlock Não era aqui que tinha que vir, cara Que estranho Eu vou ter que enfrentar algum chefão, então Espalhado por aí Aqui em cima, ó Não sei se tem como você... Tem como ver Aqui em cima tem como ver Mas não tem como subir Ah, mano Não tem como subir Puta merda Eu sou muito burro, galera Eu tô há um tempinho Explorando esse lugar aqui, né? Mas é bom que eu explorei, né? Tá, mas e aí? Nossa, quase, hein? Quase que eu caí Aqui é o lugar onde o Sidney levou a mulher É a... Ah, tá Ele tava dando a volta, né? Ó o inimigo aqui embaixo Mágica Warlock Spirit Surge 80 Vai tomar Miss? Bateu na parede, cara Que isso, cara? Caralho Até isso existe nesse jogo aqui? Meu amigo Negócio bateu na parede Vamos ver se eu consigo acertar agora aqui Spirit Surge Nossa, o dano diminui muito Quando eu troco de ca... Quando eu troco Um cajado pro crossbow, né? Toma 30 na fuça Vamos lá Beleza Por aqui não abre Ok Ah Que lugar é esse, hein? Parece um outro pedaço da cidade, não parece? Salvo aqui, porque pode dar merda ali na frente Eita Tá cheio de morto-vivo aqui Vamos trocar pro cajado aqui Tá cheio de morto-vivo aqui, mano Vai dar merda Vamos lá Esses mortos-vivos são um problema Sirocco Vamos tentar ferir a perna do desgraçado, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mágica agora? Não Vamos continuar usando cirocco nele aqui Boa Acabamos com a movimentação dele aqui Agora vamos vir aqui Vamos mirar no outro aqui Deu miss Tá de sacanagem comigo, né? Vamos bater aqui Ah, não dá dano, cara A gente não dá dano, galera Vou continuar atacando cirocco neles Parece a habilidade mais a dano, cirocco Quando ele chegar perto, o zumbi Eu vou lá e taco a outra habilidade O alcance do zumbi é alto, hein? Vamos lá O bicho não morre Vamos ver Aê, morreu Agora aquele ali é um problema Vamos ver Warlock Spirit Surge 97% de acertar o corpo Vamos lá Acho que ele morre agora O corpo dele já era Ah, não vou pegar isso, não Beleza, a gente dominou os zumbis aqui Tomou um tapinha aqui e ali, mas matou Tô bem Aí, boa, curou Pensei que fosse dar miss Se desse miss, eu ia ficar muito chateado Vamos lá Pelo poder do emulador Ah, a velocidade que o negócio regenera, olha Crianças não tinham isso nos anos 2000 Crianças não tinham o poder do emulador nos anos 2000 Vamos lá Posso me curar? Como eu posso usar Spirit Surge Nesse bicho Caraca, é muito dano, galera Morto vivo Toma muito dano Morreu Morreu No céu Tempão Morreu De novo Eita Maldito 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 Usou a Fireball na gente Filho da mãe, cara De novo Não consigo desviando Sai fora Caralho Caralho Que fosse boa contra morto vivo Mas que não fosse Crossbow Cara, todas as minhas armas são Impressionante, cara Todas as minhas armas são Bracas contra morto vivo Você tá de sacanagem Deixa eu usar o Stinger aqui O Stinger tem dano Dano de fogo, né Seria dano mágico Vamos avançar Vamos avançar aqui O poder do emulador Se eu tiver do outro lado E voltar tudo à vida Eu vou ficar com muita raiva Na moral Vou ficar putaço da vida Maluco Errei o combo Beleza Boa Caramba Sorte, hein O Stinger é forte Não é ruim, não Aqui não dá pra entrar Nós não temos a chave de prata Pra abrir Locked with the silver key Vamos pro outro lado Vamos curar aqui rapidinho Eu acho que vai ter um chefão, galera Nessa porta É muito provável, né Então já salvo aqui Vamos deixar a mana encher Já bufa prostásia, né Ou bufa lá dentro Eu vou bufar aqui dentro Nunca se sabe Eu sabia que tinha chefão O que? Ok É um caranguejo Então ele deve usar a habilidade de água, né Então vamos usar isso aqui Olha isso, cara Ele não apanha Ele não apanha Ele não apanha Eu vou morrer pros caranguejos Ele não apanha Deixa eu ver O Stinger não dá dano Ele é Beast O que que dá dano em Beast? Tá falando que só o cajado dá dano em Beast, cara Ó, o bicho O bicho cospe água na gente Isso é injustiça, galera Eu vou ter que castar a habilidade de afinidade de novo aqui 80% Vai errar a cura Tá bugado Isso tá bugado, tá Isso é um bug Não faz sentido Agora curou Mano, nada certo, bicho Nada acerta esse bicho aqui do jeito certo Ele é igual aquele dragão Provavelmente por eu tá longe dele Eu... Tomo baforada de água Se eu tiver perto, eu tomo só porrada Então vamos dar Frost Fuzil aqui Vou mudar Degenerate nele Reduzir o dano dele Ficar batendo pra curar Ah, mano aí... Ah, aí é complicado, né 3 de dano Acho que só magia deve matar esse bicho Errei a porra da cura Esse jogo tá de sacanagem comigo, né Eu vou errar a cura pra sempre, cara Errei a cura de novo Ah, jogo nojento Boa, acertou a cura Tidal rush O que que isso faz? Beleza Ele acertou uma vez só Eu sei que ele fosse acertar várias vezes Ah, deixa eu ver Wind break, siphon soul Não tem muito o que fazer aqui, não Será que eu consigo curar o que ele deu de dano? Vamos ver Ah, deixa eu ver Eu acho que ele apanha pra outra arma Vamos ver aqui Blunch Piercing Battle Axe Deixa eu ver Acho que ele apanha pra Battle Axe Vamos ver Não 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 apanha pra nenhum Talvez ele apanhe só pra Deixa eu ver aqui Talvez ele apanhe só pra piercing Só pra penetração Deixa eu ver Não Cara, nenhum, cara Esse jogo tá de palhaçada comigo, cara O que que mata ele? Vamos ver Spike Clube Porrete Nem o porrete, cara Complicado, galera Não tem nenhuma arma que acerta esse bicho Eu pulo 100% por Tem o cajado Com o cajado eu pulo pouquíssimo Fodeu Nossa senhora Caramba Ué, agora eu tô dando dano Agora eu tô dando dano no braço dele Olha que estranho Vamos tirar o tanto de Risk Que tá ativo aqui no personagem Deixa eu ver 25 não Acabou? Aqui tem 50 de Risk Vamos tirar Ah 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 Toma, tomou combo ferrado esse bicho, né? Ó, Mistral Perfeito Vamos vir aqui Vamos ter que usar isso aqui de novo Vamos usar o Vera Root pra tirar o 25 desse Rizzi que a gente farmou aqui Agora eu vim aqui em Magic Deixa eu ver um negócio aqui Warlock Não dá dano Deixa eu ver Explosion Ó, não acerta Aqui Caraca, não acerta, cara Ó A pata, não dá dano Nenhuma magia minha dá dano nele Deixa eu ver Tem Que dificuldade acertar o corpo dele, cara Olha isso Não acerta, não adianta Eu vou ter que me bufar Vamos lá Vamos usar Eu não sei se ele já tá com degenerate Vamos usar Prostasia na gente Continuar batendo na garra dele Agora sim Agora ele apanha mais Toma Ele tomou um chilepe No braço dele Que Ele nem anotou a placa agora Eita, ferrou Beleza, ainda bem que eu me curei Minha força diminuiu Ai, desgraça Vamos ver aqui Pera Minha força tá igual, não tá Ali em cima Ali em cima Não tá falando nada Eu vou morrer Ali em cima Não tá falando absolutamente nada Sobre a minha força Eu vou Eu vou dar debuff nele Acho que foi a força dele Que aumentou o dano Vamos vir aqui Olha lá Tiramos o silence Pra diminuir a força dele Maluco A gente tá com muito Muito risk Vamos tirar Ainda bem que tiramos O dano que era pra ter sido 100 Deu 82 só Vamos lá Mistral 40 Eita Tô morto Nossa 7 de vida Na moral É um milagre isso, né É um milagre Que eu tá com 7 de vida 79 87 Morreu Caramba Caramba Matamos o diabo do caranguejo Daredevil Demônio ousado Demolidor Eu acho que a gente foi bem Costura Estelixi Grimório de Silph Afinidade com o vento Chain ability Caramba Doido A gente mandou bem agora, hein Galera Não tem nada aqui pra pegar Nenhum baú aqui Cara, que caranguejo louco Esse aqui, hein Vamos segurar aqui um pouquinho Antes de passar por aquela porta ali Que eu tô com medo Ok Um save point Caramba Galera Vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente volta aqui E continua a exploração Nesse local novo aqui Caramba A gente passou um sufoco Nesse episódio Por falta de arma, né Se eu tivesse morrido Pro caranguejo Eu provavelmente ia ter que Grindar um pedacinho De novo, né Ainda bem que a gente Não morreu nenhuma vez, né Obrigado por terem assistido Aí, mano Fui Tchau Tchau Tchau